E aí rapaziada, beleza? Faltam 10 dias para o evento e hoje a gente vai começar a nossa primeira mão de obra aqui ó A gente vai construir 12 carrinhos de rolemã, isso mesmo, então bora lá, vamos botar nossa vida em perigo aqui ó Aqui tá uma sacola de rolemã, tem várias rolemãs aqui, tem um eixo aqui, tem alguns carrinhos que a gente tem que fazer manutenção neles aqui ó Então bora lá, vamos começar as atividades É borracha, dá um liga aí ó, o Junião aí na sequência, pra quem não sabe o Junião foi ele que criou o Sorta 5 O Junião é ele que é o dono do bordão Sorta 5 só de raiva E a gente tá nas missões aqui ó, barulheira do caramba, tá ali ó, salve menino O menino tá dando a força pra gente aqui ó, e aí vem aqui ó, os carrinhos de rolemã aqui, a oficina aqui tá em desempenho Já cortamos aqui algumas madeiras, madeira véia, né, que a gente conseguiu aqui ó, e a gente vai transformar elas Na medida do possível vai ficar tudo legal, então tá aí ó, a linha de produção aqui como é que tá ó Olha aí rapaziada, a missão aqui ó, aqui tá os tocos aqui, aqui tá algumas madeiras Os vizinhos desenvolveu mais algumas madeiras aí pra gente aí ó A gente fez aqui as bases aqui dos carrinhos aqui Aqui tem umas bolas que a molecada encheu aqui, isso aqui é as bolas de presente das crianças aqui ó E aí tá aqui ó, a oficina aqui no meio da rua aqui ó, dá um liga E aqui vai saindo, aos pouquinhos a gente vai desenhando, né, ainda vai ser lixada ainda, vai ser pintada E a sujeira aqui no chão ó E aí rapaziada, são 5 horas da tarde, nós estamos aqui nas produções aqui ó Mostrar pra vocês aqui ó, dá um liga Aqui as partes traseiras do carrinho já foi colocado, tem alguns eixos da frente ali Sarito tá aqui na missão, salve, salve Sarita E tem mais coisinha aqui no chão aqui ó A linha de produção aqui O maquita, tem um monte de coisa aqui E bora lá que o bagulho não para não Olha aí rapaziada, uma semana se passou que a gente fez Faltam 4 dias pro evento A gente tem 15 carrinhos, falta construir os 15 eixos da frente A gente tem algumas rolemãs aqui, tem algumas madeiras aqui Então bora lá, vamos desenvolver aqui o carrinho aqui pro dia das crianças Olha aí gente, primeiro passo do dia aqui, a gente separou aqui O Junião tava aqui, ele me deu uma força aqui ó Dá um liga Os carrinhos já tão tudo aqui A gente tem aqui o que ó As rolemãs, já tá tudo separadinho, bonitinho aqui A gente pendurou até uma bandeira aqui ó Bora começar as atividades E olha aí gente, estamos na produção aqui O Aron aqui na missão Sarita aí ó Manda um salve aí ó Rapaziada aqui ó Não dá nada aqui ó Aqui, opa, tem até um cone aqui pra gente A produção como é que tá dos carrinhos aqui ó Dá um liga Os carrinhos tá saindo, uma par de eixo Estamos desenvolvendo ali ó Na medida do possível aqui ó Olha aí rapaziada, a missão ainda continua aqui ó Chegou aqui uns doces aqui Pra dar pras crianças aqui Bala, chiclete, pirulito Chegou umas raquete Chegou aqui presente aqui também Chegou aí as rolemãs também Tem a galera aí, o Ilharon aí, o William Salve, salve Salve, o William Power Black Galera aí ó Mano aqui ó E aqui a produção dos carrinhos Esse aqui são os carrinhos novos Aqui os primeiros eixos Aqui saiu mais quatro Ali tem um monte ali do outro lado da rua Estamos nas produções aqui ó E vamos que vamos Ô galerinha A gente terminou aqui ó O Ilharon, o Sarita aqui ó Olha a missão que a gente fez aqui ó Cê é maluco pai 21 carrinhos Saldo final Só que ainda falta a gente completar alguns eixos aqui né Esse aqui, esses quatro aqui tem que terminar Colocar umas rolemãs que faltou rolemãs A chuva não atrapalhou A chuva não atrapalhou O Ilharon tá feliz com aquele facão ali ó Hoje não teve vai e volta Hoje não teve vai e volta Chegou aqui também pra gente aqui ó Uns spray aí que a galera doou aí também Os carrinhos aí é tudo doação Os rolemãs tudo certinho, tudo doação E não dá nada ó 21 carrinho E amanhã a gente vai pintar ele né não? É isso aí, amanhã é bom na tinta hein Não dá nada E olha aí gente ó Dá um liga aí ó Agora nós estamos na missão ali ó O Sarita ali O Ilharon aí Sobe O dia aí, pra cima Opa, a gente vai fazer aqui o evento aqui do dia das crianças aqui ó E hoje a gente tá pintando todas as guias da rua aqui ó Não dá nada fi, só emoção Se inscreva no nosso canal Olha aí ó Vamos começar aqui as produções aqui ó Segunda parte Começando aqui, encher aqui mais uma etapa aqui ó Arão ali E outra rua tá pintada as guias ó Não dá nada Vamos fazer as fitinhas hein Vamos fazer as fitinhas, vamos fazer as fitinhas As guias Tudo pintado as guias Fazer a fitinha, a bandeirinha Olha aí rapaziada aí ó Finalizamos aqui a rua aqui ó Galera aqui na situação aí ó Uhul Tamo junto As guias tudo pintado ó Os carrinhos fazendo a curva aqui pra baixo aqui ó E é só emoção Bora lá dar andamento na festa Olha aí rapaziada Sete e meia da noite aqui A gente terminou aqui de De pintar a rua aqui, as guias aqui ó Então liga Tá tudo no escuro Começou a chover A chuva atrapalhou um pouco Mas a gente continua desenvolvendo Então bora lá Vamos dar andamento na festa Aí canalha Mais um dia aqui ó Na produção aqui As latinhas de tinta aqui ó Tá todo mundo aqui na missão Faz barulho aí Bora lá Vamos botar a nossa vida em perigo aqui ó Vamos pintar aqui Fazer o campo E pintar todos os carrinhos de rolemã aqui ó Tamo na produção aqui ó É canalha A criançada tá brincando na chuva aqui ó Que é criança raiz ó E a gente acabou de fazer os primeiros riscos aqui ó Pra gente dar vida Pra gente dar uma cor aqui pros carrinhos Aquele carrinho ali quem fez foi o Lherão Se alguém perguntar foi o Lherão A cara do Lherão Siga a nossa página Siga a nossa página Se inscreva no canal Pera aí rapaziada A gente fez uma pausa aqui pro almoço aqui A chuva também atrapalhou Então a gente colocou aqui na garagem aqui do Mano aqui E já tem alguns carrinhos aqui que a gente começou a pintar A galera tá Foi almoçar Aí na sequência volta todo mundo aqui nas atividades aqui ó Não dá nada pai E olha aí ó O andamento dos carrinhos aqui ó As produção não para Tiger Sarita aqui ó chegou aqui Tá dando a manutenção aí dos eixos novos aí Que chegou de Uber nos eixos novos hein As rolemãs novas olha aí ó A pintura aqui Aqui tá saindo ó Ó gente se tiver algum carrinho Zoado foi o Lherão tá gente Foi o Arão Foi o Arão Pra não perder o costume Pra não perder o costume ó As tintas aqui ó Olha aí As rolemãs vão pintar os restos do eixo Aqui tá a maquita aqui ó A produção aqui ó Os carrinhos novos aqui ó Fica registrado que esse carrinho aqui quem fez foi o Arão ó Foi ele que pintou ó E esse aqui também ó Não dá nada ó O nome desse carrinho aqui é Doença Olha aí a produção aí ó Tiger É canalha as produções aqui não param ó A gente tá aqui ó Desenvolvendo aqui Agora tão pintando os eixos aqui Dá um liga As tintas tá tudo aqui na missão aqui ó E ó E tá rolando aqui ó Siga-me 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 Cityscape versão em português aqui ó Não dá nada ó Bora lá vamos continuar botando nossa vida em perigo né nono Vamos canalha Tamo junto Se inscreva no canal Inscreva o nosso canal aí Siga a nossa página Compartilha esse vídeo pra nós aí ó Por favor Uhul Siga-me É canalha as missão não para Olha aí a galera aí Faz barulho aí povo Produção dos carrinhos ali ó Já tá tudo pintado Já tá tudo no esquema já E a E amanhã a gente vai desenvolver O Sarita aqui tá na missão aqui em cima dos muros aqui ó Isso é um pinchador de qualidade Olha o Arão ali ó Siga nosso canal aí ó Como é que é Arão? Siga nosso canal aí Compartilha e deixa o like Aê Arão Não dá nada ó Já se inscreve aí no canal aí ó Galera tá colocando as fitinhas na rua aqui ó Só emoção Então bora lá Vamos continuar botando a nossa vida em perigo Olha aí gente Tamo na missão aqui ó Molecadinho aqui ó Uhul Aqui é a linha de segurança Os carrinhos vão descer pelo meio da rua E aí o pessoal vai subir andando aqui Pela Pela esquerda E não dá nada 15 pra meia noite Nós estamos Estamos eu aqui de novo Aqui ó Todos os carrinhos estão finalizados E pintados né Aqui o Liarão tá Lavando aqui Não dá nada Não dá nada Olha aí galera Siga nosso canal Se inscreva lá ó Deixa o like Compartilha Não dá nada pai Arão Eu tô indo embora Eu vou pra casa E não dá nada É nóis Uhul Só estamos aqui Por causa de vocês Se não fosse uma coisa de vontade Não teria nada Não teria nada ganária Aí pessoal ó 21 carrinhos 20 carrinhos E uma carreta aí ó Pra gente botar a nossa vida em perigo Olha aí borracha O gazelo aí ó Ajudando aí nós na missão aí ó O dia amanheceu E os carrinhos já tá tudo pronto ó Dá um liga Um emaranhado de carrinho Tem 22 carrinhos E uma carreta ali ó No meio da rua ali ó Cê é maluco pai E outra A rua já tá toda enfeitada aqui ó Cheia de fitinha Olha que legal Cheio de fita Vamos ver aqui ó Olha os carrinhos Cada um de uma cor Esse aqui quem pintou foi o Lhearão Fala Lhearão Se inscreva no nosso canal aí ó pessoal Se inscreva no canal Carrinho aí ó Carreta O evento vai começar daqui a pouquinho ó Esse aqui é o carrinho do colecionador E outra Todos eles Tá numerado ó Esse aqui é o carrinho número 1 ó Não dá nada Aí tem uns outros carrinhos ali ó E olha aí ó Criançado aí ó Já tá feliz Já tá chorando Já tá todo mundo brincando aí ó Daqui a pouco começam as atividades E olha só A piscina de bolinha Já tá montada ó Piscina de bolinha E não dá nada E olha que da hora A gente fez até uma amarelinha aqui ó Não dá nada pai Só emoção ó E a rua ela tá toda enfeitada aqui ó Bora ver como é que tá lá o começo da rua E ali ó O Lhearão Produções Tá fazendo errado aí? Tá Tá O rapaz ó Como é que é o Lhearão? O Lhearão Vai se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aí ó Então aqui ó Os gazebo aqui ó Já tá com capacete Aqui eles escreveram a palavra criança Ali embaixo ali Cuidado E lá na esquina Atenção Olha aí rapaziada Entrada da rua aqui ó O pessoal colocou aqui Aí ó Colocou lá Escreveram atenção Escreveram cuidado A galera lá em cima Olha lá ó Uhul Tá nele Tá rindo com a laxaradora Uhul Caralho 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. É o dia das crianças. Peraí, peraí. Bora lá. Vamos botar a nossa vida em perigo aqui, pai. E a rua tá cheia aí, ó. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos lá, povo. Bora lá. Vamos botar a nossa vida em perigo. Em três, dois, um. Valendo! Vivo! 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 Ai, meu dedo! Pegar sua mão ruim, ó Ai, canalha! Ai, que lado do seu caminho Ai, ai, porra Tá doendo Bora lá, continua botando a vida em perigo Olha aí, ó Engraçado aí, ó Descendo a mil Rapaziada, moleca, tudo comendo um pãozinho aí, ó Os quichinho aí, ó Oferecimento Virula Cabeleireiros aí, ó Rapaziada, quer fazer um doce daqui a pouco? Olha aí, ó É, ó O que é isso? olha aí gente, rapaziada e a criançada todo mundo se divertindo, todo mundo brincando o dia das crianças desenvolvendo se inscreva no nosso canal curta e dê um like todo mundo na sintonia no dia das crianças dia maravilhoso só emoção forte podemos sentir aqui agora não dá nada pai, é só emoções fortes e a rapaziada não para aqui tá todo mundo aqui curtindo o dia das crianças é só emoção forte é lindo isso você é maluco olha aí as bandeirinhas tudo enfeitado, tudo bonitinho galera dando força na sintonia na rua nós tem DJ hoje? tem DJ na sintonia? olha aí o negócio está alto nível aqui tá pensando o que? tá pensando que é só caixa de som porque o equipamento é monstro você é maluco é nível profissional e os carrinhos não param olha os carrinhos, molecada olha aí agora é a corrida de saco vamos lá presta atenção todo mundo olha aí emoções fortes podemos sentir aqui agora pai não dá nada siga o nosso canal aí não dá nada é só emoção forte olha aí a rapaziada aí do pit stop pessoal na manutenção o monstro dos carrinhos aí pessoal na manutenção não dá nada o molecada subindo na rua os carrinhos aí vai andando vai quebrando pessoal aqui debaixo do pit stop é oficina oficina aqui todo mundo ativado todo mundo ativado olha aí rapaziada use inscrito que lute hoje a rapaziada está jogando ping pong os presentezinhos aí da festa dia das crianças é só emoção aqui galera abriu a garagem aqui e não dá nada vai mica vai mica vai mica vai mica vai mica é caralho é caralho é caralho é caralho é caralho o molecada brincando de ping pong e os carrinhos de rolemã estão estralando na rua ali pai cê é maluco bora lá vamos botar a nossa vida em perigo ali uuuu disse ela Black você eu 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 Não faz essa batida. Aí, 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 amiga! Caralho, que doente, mano! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal, mas não compartilhe esse vídeo aqui. Esse não! Esse não! Me fecharam! Corta! Grava outro! Me fecharam! Grava outro! O abro! O abro, caralho! Muito amor! A Caio, que dessa batida! Acha de um από! Igreja... Que doente... Calabos! E aí? Calabos Ei! Calabos! Calabos! Cadê eu είbro? Vai, Bibi! 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 Vai, Bibi!